Fala galera, que que fala? Fala galera que fala. E hoje estamos a... Por que eu parei de novo? Ah, ah, estamos aqui no nosso seu episódio da nossa série de Octodad, Deadless Cat. No nosso último episódio a gente salvou todo mundo do in... da inundação do minigame da Scarlet. Agora vamos aqui para a da... Eu tenho certeza que esse aqui vai ser de terror. Por favor, não é de terror, né? Ah não, brincadeira, eu não tenho medo de terror. Mano, sério, galera, sério, é impossível não levar susto na Annabelle 2. Você está entrando no oceano fundo, onde criaturas misteriosas aparecem. Até o mundo do... Stacy! Oi Stacy! Pera, tem que dançar ali? Ah, tem que ser rápido. Não! Muito rápido! Muito rápido! Aqui! Acaba isso, Jesus! Esse aqui é o último. Boa! Não tenha medo, Stacy! Então, Stacy! Me segue! Me segue! Me segue! Nossa, velho, que coisa horrível! Agora tem que dar para ela? Toma! Essa não! Vai, 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 vai! Isso! Meu Deus! Se eu tiver esse aí, não gostaria não. Filho, eu sei de mecânica. Deixa que o papai resolve. Então é só enfiar esse aqui e aqui, um, pegar o amarelo e enfiar no outro ali, colocar na tomada quer dizer, dois, bora pegar o verde, é vou pegar o azul, pegar o azul e colocar na tomada, o cara quer briga, ele está me enrolando aqui, socorro, Jesus socorro, socorro me embolaram, me embolaram, Jesus, Jesus amado, quatro, No jogo do PC isso aqui estava bem escuro, oh meu Deus, começou, começou, começou a briga do seco, socorro, socorro, ai meu Deus, socorro me prenderam, filha me ajuda, Nunca mais eu volto, olha, aposto que deve ter uma coisa aqui, haha, luz, ali, 2, O que? Não, eu quero ver se dá para subir ali para pegar aquela outra gravada. Ah, quer saber, desisto. Eu não vou subir ali. É difícil. E... É um desafio. Vai! Quase. Isso, 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 isso. Não! Isso, isso. E... Socorro! Jesus! Obrigado por visitar o Siona. Ai, e os braços? Jesus! Zoops! Ai, velho! Tá, achei a Stacy no meio do lugar escuro. Já vai dar duas horas. Scarlet? O que ela está fazendo ali? Vai ver Scarlet. Tá bom, eu vou ver ela. Deve ter coisa aqui. Sempre olhe. Opa, tem coisa aqui. Ah. Não! Eu quero nesse. Não fecha. Não fecha. Não fecha. Não fecha a porta. Não. 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 Não? Ah! Ah! Meu Deus! Ah, diz isso. Vamos lá ver a escala. Scarlet. Scarlet. Está tudo bem? O quê? Você caiu na minha armadilha. Polvo! Estou pelado. Agora, como você vai correr nesse tempo? Agora, fale comigo, polvo. Onde você mora? Onde você mora, vai. Você é um peixe? Não. Isso aí, Inacentável. Volta para onde você veio. Então... Adeus, polvo. Eu tenho... Eu vou contar para a sua família mais notícias. Ah, não. O que ele está lembrando? Pai, primeiro. O que ele está lembrando? Segundo. Meu Deus, velho. Será que eu estou perto do fim? O barco! Foi aqui onde tudo começou? Foi. Foi. Estou pelado. Não, não, não. O negócio é o vídeo. Galera, dá um like. Eu quero meta de três likes para o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.